E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou tocar a música Photograph de Ed Sheeran com o meu professor de violino amarelo que nesse vídeo vai estar fazendo acompanhamento no violão E aí E aí E se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo Até o próximo vídeo, fui!